Fala galera, tudo bem? Eu sou o Kleber do Criador do Capê e hoje nós vamos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Se gostar do vídeo, dê o ok. Se tiver dúvida, comenta que eu posso responder assim que der um tempo. Hoje é um vídeo muito importante porque muita gente me manda mensagem Kleber, o que eu posso dar para os meus bichos para eles criarem? Ah, será que se eu der uma vitamina eles criam? Eu tenho um casal que colocou oito ovos cinco estavam vazios, três cheios e os três não nasceram. Ah, Kleber, meu casal não enche o ovo. Meu casal não nasce filhote. Por que isso acontece? O que eu posso dar para eles? Será que uma vitamina melhora? Gente, nada melhora. A ave tem que estar saudável. E mesmo a ave saudável, vocês verão que muita ave saudável não cria. E aí, o que vai fazer? Não dá para fazer nada. Espera aí o casal. Ah, mas ele está alimentando ela no bico. E alimentou ela no bico, mas não galou ela. Aí você troca o macho, a fêmea pega. Ou, às vezes, o problema não é o macho, é a fêmea. Aí você troca o macho, continua o ovo branco. Aí, você coloca o macho que estava com ela com outra fêmea e encheu o ovo. E cria normal. Então, não existe, gente, regra de bolo. Não existe vitamina que faça a ave melhorar a reprodução. O que acontece é, se ela estiver saudável, você fizer uma preparação para uma estação reprodutiva, melhora, melhora. Agora, minha ave está detonada. Eu vou dar uma vitamina para ver se melhora? Não vai adiantar nada. Como diz o meu amigo Bebeto, periquito inglês só cria se tiver muito saudável. Se tiver meia bomba, não cria. Se você está acostumado a criar australiano, o australiano morrendo está lá botando e está lá criando. Em inglês, não. Se ele não estiver com muita saúde, ele não cria. E aí, por isso que é importante você fazer uma análise de fezes antes de iniciar a sua estação reprodutiva. Se tiver algum problema, tratar antes. Manter o programa sanitário em dia, fazendo lavagem do criadouro, lavar gaiola, lavar puleiro. Então, isso tudo é importantíssimo. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês que, mesmo num criadouro como o meu, que cria muito, graças a Deus, haverão vários casais que vão te dar nada de criação. Zero. E aí eu vou mostrar para vocês. Ou seja, não existe receita de bolo. Cada criador é de um jeito, cada criatório é de um jeito, cada casal é de um jeito. Então, vamos dar uma olhada para vocês verem que criar, principalmente, periquito inglês não é fácil. Vamos lá. Vamos ao vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês o meu caderno de criação onde eu anoto, onde eu faço todas as anotações. Então, aqui mostra 2020, começa a partir daqui. Aqui são as anotações de 2019. Então, vocês podem notar que o casal número 1, ele é formado por um cintilante verde e cinza e uma fêmea cintilante face amarela cinza. Na primeira rodada, ela botou, olha, quatro ovos, três nasceram e um ficou goro. Aí, na segunda rodada, foram seis ovos, nasceram cinco. Já na terceira rodada, ela botou nove ovos. E na última rodada, ela botou seis ovos, todos brancos. Então, por que, por que, Kleber, que você deixou quatro rodadas? Você não fala que só deixa três? Sim, porque ela começou a última rodada e ainda estava com filhote no ninho. Então, eu não tive como tirar. Assim que ela acabou de botar o último ovo, eu tirei o ovo e passei para uma outra fêmea. Agora, dá uma olhada na gaiola número 2. Por essa gaiola, gente, passaram quatro casais e ninguém botou ovo. Alguns botaram dois, três ovos e tudo branco. Aí você vai falar, Kleber, é a gaiola? Não sei. Ela estava embaixo da gaiola 1. Olha a gaiola número 3. Criou muito bem. Também, três rodadas e na quarta eu tirei os ovos. Já a gaiola 4, zero. Passaram três casais e ninguém criou. Então, olha para vocês terem uma ideia. Gaiola 5. Criou relativamente bem. Gaiola 6. Não criou quase nada. Muito ovo goro. Muito ovo branco. E assim por diante. A gaiola 7. Também criou pouco. A gaiola 8. Não criou. Kleber. Não criou. Passaram-se aí três ou quatro casais e nada. Gaiola 9. 10. A gaiola 10 criou muito pouco. Branco, branco. Nath morto. Ou seja, ela não criou na hora que nasceu. E aqui, olha. Ela só criou um. Os outros morreram. Ou ela não criou. Ah, e por isso que não cria, gente. Gaiola 11. Criou relativamente bem. Gaiola 12. Nenhum filhote na gaiola 12. O primeiro casal entrou no dia 29 de janeiro. Hoje são dia 18 do 12. Dia 31 do 10 eu desfiz os casais. E a gaiola 12 não me deu nenhum filhote. Mesma coisa com a gaiola 13. Nenhum filhote. Já a gaiola 14, vocês podem ver que me deu um grande número de filhotes. Na terceira rodada ela botou branco. Eu tirei os ovos e aí eu deixei ela criar a quarta rodada. Tá? E assim por diante. Então notem, gente. Olha. Mesmo criando bem, vai ter alguns casais e algumas gaiolas que não vão criar tão bem assim. E assim por diante. Olha. Algumas fêmeas vão criar mais, outras vão criar menos. E aí você vai falar, por que será? É culpa de quem? Gente, não é culpa de ninguém. Às vezes o casal tá junto, tá alimentando no bico, mas não tá te dando a resposta que você deseja. Então eu mostrei pra vocês aqui, até a gaiola 22. Olha, a gaiola 23. Notem, alguns criam mais, outros criam menos. Agora, tem justificativa pra isso? Tem, o casal não se deu bem. Ah, mas ele tá alimentando ela no bico. Beleza. Mas não tá formado o casal. Olha essa gaiola, ó. Primeiro casal, dois. Depois eu botei um outro casal, mais três. Ou seja, foram cinco rodadas em dois casais na gaiola número 28. Mesma coisa a gaiola 29. O primeiro casal ficou duas rodadas, o segundo casal ficou mais duas. Já a gaiola 30 não me deu nenhum filhote. Então, olha, a gaiola 31 apenas duas rodadas. Olha, ela comeu, ela quebrou os ovos. Gaiola 31. 32. Olha, já essa criou muito bem, ó. Dois na primeira rodada. Segunda rodada, os filhotes nem foram anilhados. E na terceira rodada, ó, me deu um volume grande de filhote. Já a gaiola 34, olha, uma, duas, eu não anotei a terceira rodada. Por quê? Porque foi tudo branco. Aqui nasceu dois filhotes e ela não criou. E aí, o que eu faço? Tem que fazer. Separa, põe pra criar outro. E assim por diante. Então, olha, algumas gaiolas criam melhores. Presta aqui, ó. Primeira fêmea, segunda fêmea, terceira fêmea. Três fêmeas com o mesmo macho. O macho estava criando bem. Já aqui, ó. Três rodadas com uma fêmea e depois entrou um outro casal. Ficou uma rodada só. Então, é dessa forma que eu faço o meu manejo. E vocês podem ver que algumas gaiolas criam muito e outras criam pouco. O problema é da gaiola? Não, não é da gaiola. O problema é do criador? Não. Então, às vezes o casal não deu certo. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Olha, pra vocês terem uma ideia, essa gaiola. Tá? Eu troquei o macho. Mantive a fêmea. E foram... A primeira rodada, tudo branco. Eu tirei o macho, botei o outro. E olha como é que melhorou. Ah, mas eles estavam namorando. Esse bicho cobalto ficava... Alimentou todos os filhotes da primeira rodada que ela criou. Ele tava dando comida na boca dela o tempo inteiro. Mas não encheu o ovo dela. Eu troquei o macho. Olha o que aconteceu. E aí? Viu? 70 casais que eu montei esse ano. Ao longo do ano. Obviamente mudando os casais nas mesmas gaiolas. E vocês viram a quantidade de casal que não criou? Vocês viram quantos casais não criaram? Não existe receita de bolo. Agora eu vou... Ó, parei dia 31 de outubro. Volto em fevereiro. Novembro, dezembro e janeiro. Três meses. E as fêmeas que ficaram criando até outubro não iniciarão a estação reprodutiva. Ou seja, elas terão um descanso no mínimo de seis meses. Ah, Cléber, mas eu não vou fazer isso. Cada um tem. Por isso que eu tenho fêmea 2015 criando. Porque a fêmea aqui em casa que cria no segundo semestre, ela não cria no primeiro semestre do próximo ano. Ela vai criar só a partir de maio ou junho do ano seguinte. Cinco, seis meses de descanso. Por isso que tem uma longevidade grande. Gostou do vídeo? Se gostou, dê o like. Se não é inscrito no canal, não se esqueça, se inscreva e clique no joinha, no sininho, para receber as notificações de vídeo novo. Se está aqui até o final, muito obrigado e até o próximo vídeo.